Macacrópole, depois desse ato 3 aqui é o boss, esse mundo aqui tem que ver, que macaquinho maneiro que esse cara, olha lá, olha lá Achei que dava para pegar esse caixa, ah dá para subir em cima, não dá para entrar na casa, não consigo, eu acho que em algum momento, se realmente isso aqui segue a questão da almenar, tem um gorila ali, segue a referência dos jogos. Dos jogos antigos, né, de plataforma, talvez em algum momento eu vá adquirir pulo duplo aqui. É isso aí galera que foi chegando aí, se puder dropar um salve nos comentários para eu saber quem está aí, para a gente se conhecer, trocar uma ideia, beleza? E quem ainda não conhece o canal, se puder dar um follow, eu agradeço demais, estamos juntos, se quiser conferir os canais de todo o time do Tonanerd, é só acessar tonanerd.com barra live. Salve Bielson! Aqui já tem uns gorilão mais sinistro, velho. aqui já tem uns gorilão mais sinistro, velho. Porra, tem uns bichinhos que não Que não dropam nada Ah, eu tiro é certeiro Na testa só Ô puto, caralho Sabia que ele pulava longe assim Não Tu viu ali que tem uma parada lá embaixo Ou foi impressão minha Cara, eu vou morrer Meu life Eu não tenho cura Esses bichinhos tem que dropar um coração aí Ops Eu achei que dava pra subir nesse pó Ah, eu cortei caminho sem querer Não queria cortar caminho não Ah, mano Alguma coisa aqui Será que tem coisa aqui? Ah, uma vida Fui arriscado, mas Fizendo em tanto Acho que agora é boys, hein Tchau 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 Tchau